Fala aí galera, beleza? Estamos aqui hoje na cobertura do Mita Festival, primeira edição do Mita Festival. Esse festival acontece aqui no Jockey Club, que tem como adoração principal, na minha opinião, o Gorillaz. E também temos outras atrações aí, como The Cooks, Through the Summer Club, Marcelo D2, tem várias coisas, a gente vai mostrar pra vocês aqui o que tem de melhor nesse festival. Então antes de mostrar pra vocês aqui toda a cobertura dessa primeira edição do Mita, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, que é muito importante aqui pro nosso trabalho. Quem puder também, quiser ajudar a cobertura, tem um botãozinho chamado Valeu Demais, pode contribuir com o nosso trabalho, ser membro aqui também do canal. Então é isso, vamos mostrar pra vocês aí como é que tá essa primeira edição, como é que foi essa primeira edição do Mita Festival. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui quando eu cheguei aqui no festival, é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sabe o que é isso? Bebedouros, meus amigos. Água gratuita, ou seja, coisa que no festival você paga o preço do cara por um copo d'água aqui não, ó. E a galera pode beber água quanto quiser, ou seja, hidratações importantes no festival que dura o dia inteiro, né, que o sol tá aí castigando a gente. Então é uma iniciativa legal do Mita e espero que todos os festivais adotem isso aí, né. Água pra geral, meus amigos, vamos lá, vamos hidratar o corpo. O fato de ser no choque, cara, aqui lembra muito a primeira edição do Lollapalooza Brasil em 2012, do Clube de Jockey Club lá de São Paulo. Essa estrutura é muito parecida, né, é, piso de terra, lonas, então, bem parecida mesmo, lembra muito o Lollapalooza de 2012. Bem legal a estrutura. Vamos dar um merchandising aqui, ó. Vamos ver os precinhos aqui, como é que estão esses preços aqui no Mita, vamos lá. Vamos ver os precinhos aqui, ó. O preço é um padrão, né, padrãozinho de festival mesmo, cem reais a camisa, no mínimo. Aquelas loungas pra galera comer, ó, sempre aqui, lá onde é a galera descansar. A galera chegando aqui, hein. A gente tá aqui, ó. É muito louco de ter que passar por um túnel para chegar do outro lado da paralela, muito louco. Caraca! Cara, achei que não falha de peça quanto meu parceiraço aí, Paulinho e Coruja. Ah, e aí beleza? De muitas e muitas glórias e aventuras. Verdade, é verdade. Hoje está aqui também cobrindo Mita. Paulinho, fala aí que você viu que você gostou desse festival aí de tração também. Pois é, vamos lá. Começando pela organização, cara. É tudo muito bem organizado aqui. Essa é a primeira parada que a gente tem aqui, bater palma. Tá tudo muito legal. E cara, em relação aos shows, assim, Gorilas é o grande destaque. Legal pra caramba. Agora o The Cooks também foi muito bom. É muito, muito. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Legal pra caramba Clapping Antes When you try to change your soul But then you realize that You can't believe me too long So won't you come on over For this night of a snow flood Won't you come on over A Lineker foi muito legal Muito legal, inclusive estava hoje aqui Assistindo também ao show Ela assistiu ao show da Letrux Gilberto Gil que está tocando agora A gente veio aqui na sala de imprensa Para pegar mais uma parte dos nossos materiais Nós somos Gilberto Gil, está incrível também E eu tenho a desconfiança De que o fechamento do festival com Lufos do Sol Vai ser muito legal Muito Eu vou com a camisa da banda Muita gente com camisa aí Acho que vai ser bem legal também E já fica registrado aqui, cara Todos os parabéns A organização do Mita Que cara, realmente Que parada bem organizada Que parada maneira Sabe? Ótimo para se trabalhar Ótimo para curtir Famílias aqui o tempo todo Para lá e para cá Enfim Luiz Oscar Niemeyer E toda a equipe dele Estão de parabéns por esse festival Zaza E que venham muitas e muitas edições É isso aí Então, Paulinho Segue o link no Instagram dele Está aqui embaixo, tá? E tamo junto Vamos que vamos 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 É isso aí É isso aí Vamos Tchau Ótimo para ver Tchau Vem Tchau E que coisa mais linda Começando a andar Começando a andar E já começa a andar Cresce neguinho e me abraça Cresce me ensina Com palma e me dá Mas beijou Nunca me compara É muito curioso O Gilberto Gil Sendo o headliner De um festival para jovens Nossa nova juventude É uma galera interessadíssima No show do Gilberto Gil Isso mostra que não só o Gilberto Gil Mas também Já falei com vocês De uma feira de vinil Que foi cobrir aqui O interesse por Jorge Benjó Por Tim Maia Eu acho legal A centralização da nossa música Brasileira A galera escreve aqui Sei lá Sina Faz o que quiser O lugar da pichação é aqui Tá vendo Deixa a cadetinha aqui pendurada Aqui Tá vendo A gente comia daí galera A pizza Cachorro quente O hot dog O push dog Esse número é o preço do cachorro quente aqui 25, 29 Dos perro tacos Tem que falar com sotaque né 25 também 40, 1 Bosque bar Tem plantinhas em cima Isso que é bosta Marola Aqui é Com peixe né Marola é Comida Do mar Tom chicken Opções de comida aqui no Mito Esse telão aqui Gigante Aqui O telão passando os shows Durante toda a edição Ficou luz boa aqui Gostei dessa luz aqui Durante todos os shows Fica esse telão aqui rolando Pra quem tá chegando no festival Fica sem som lógico né Mas Gostei dessa luz aqui Mas gigante esse telão aqui Muito Muito bem pensado Isso aqui Maneiro É bom lá 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 Pegou o mapinha do festival aqui Se localizar Muito legal isso aqui O que é importante É um festival Cheio de opções Como é esse aqui Como é o Mita Ter esse mapa aqui Pra ajudar Inclusive aqui Pra galera que sempre pergunta Sem perguntas Sobre isso Isso é muito importante Que é Essa questão aqui Do PCD Isso aqui sempre A galera pergunta Vai ter outro aqui A gente pensa A gente encontra os bons Então o que é Professor Cell aqui Parceirão Todo mundo conhece No Papel Pop A gente tá sempre lá Agora juntos né Porque ali Tava no quadrado Separado Mas Tão tudo melhorando A gente tá aqui de novo Na batalha Na correria No Mita Festival Sim Cell O que você curtiu Desse Primeiro de som Do festival Olha cara Ontem Tive aí E vi o Tudor Cinema Club Achei bem legal É Achei que Tinha um público Muito Conhecedor Da música A gente às vezes A gente acha que A banda não tem tanta Mas não Tem seu público Muita gente curtindo Muita gente curtiu Muita gente curtiu O show da Letrux, aquela onda dela mesmo, eu acho ela muito boa de disco, no qual o repertório descansa um pouco, porque é tudo muito parecido, mas o D2 fez um belo show, eu fiquei surpreso com como ele evoluiu musicalmente, uma banda muito boa, participou o Marco de Valle, participou de uma mão do outro múdico. Eu não importo o informe, que ele controla, mas eu tô descontrolado, eu te bombardear, com uma coisa que eu faço, mas eu vivo na esquerda, eu vivo na direita, a coisa certa, rapaz, é que tem que ser feita, cabeça feita, pago o que eu consumo, se eu quiser beber, eu devo ver se eu quiser fumar, o Marcelo D2, no ônibus, no versão do teu pelegão, vai a gente então falar com isso aí, quem é que joga com massa voar? Chega na cena e toma de assar? Isso é muito bom, mas qual? Senhoras e senhores... Foi um showzacho do Gil, né? O show do Gil, assim, foi impressionante. Fiquei impressionante. Fiquei impressionante, se quiser falar, falei aqui no vídeo antes, que é curioso como o Gil, né? Com décadas de carreira, é de lá no festival muito jovem, né? E muito interessado, tava cheio ao palco do Gil. Sim. Fiquei renovado, né? O público renova, e o Gil renova, né? Porque você vê ele com a Flor, que é neta dele, na filha da Bela Gil, nos backing vocals, até cantou duas músicas, até cantou uma versão muito bonitinha de A Say A Little Prayer, do Bert Bakker, e cantou uma versão também bacana de Norte da Saudade, e também tem ali o Ben Gil na guitarra, que acho que é o diretor musical da banda, Marcelo Costa na bateria, e o Guilherme, esqueci o sobrenome dele, mas também muito bom, né? Alternando ali baixo com a guitarra. E o Gil, cara, vai fazer 80 anos, é impressionante, não sei se o Gil já fez 80 anos ou vai fazer, mas assim, tá ali próximo disso, uma vitalidade impressionante, um show de mais de uma hora ali, cantando o tempo todo, uma parte meio acústica e uma outra parte depois ele pega a guitarra e toca, muitas coisas bacanas, achei muito bacana, ele incluiu Madalena no repertório, e também cantou o Viramundo, cantou aí algumas canções que não são dele, cantou o Paneguinho, que é do Edo Lobo, que ficou muito famosa com a Ilha de Gil, cantou também Luxo Só, do Arim Barroso, e fez ali um show muito bonito, assim, um show emocionante, e com o entardecer aqui, aquela paisagem do Rio, né? A câmera gostou bastante, o sol assim, o céu meio laranja, foi muito bonito o show, muito bom, é um privilégio a gente poder ver o Gil. Música 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 pra um show só e eu achei que não ia conseguir ver e finalmente a gente vier aqui e fizeram um show com mais de 20 músicas com toda a discografia e com todas as bandas com tudo que a banda tem como o pessoal fala com todo o circo que eles tem e cara, foi absurdo todas as músicas super sincronizadas com as projeções com os clipes com muitas outras projeções que só tem nos shows uma qualidade absurda sonora cara, tipo depois vocês dão uma conferida aí onde vocês puderem é do caralho não tem nem o que falar não tem nem o que falar não tem nem o que falar quando vocês estão Foi o mesmo dia do Tudor Cinema Club, o Tudor Cinema Club pra mim parece que os caras apertaram um play assim no álbum e estão tocando, porque é uma junção das projeções que eles fazem de ondas sonoras, enfim, o Antipitaz tem aquela jaguazinha dele lá, enfim velho, eu tenho um time bem limpo bem bacana, fizeram um show muito categórico e o The Cook com toda aquela simpatia inglesa, que porra, foi muito bom, foi muito bom, mas pra mim o ápice do primeiro dia foi o Gorillaz, que dava pra ver que estava todo mundo aqui aguardando o show dos caras, assim, enlouquecidamente, foi muito foda. Ficou mais cheio ontem do que hoje, né? Muito mais, muito mais, ontem tava socado, hoje tem uma galera, tá cheio, mas ontem tava bem mais, bem mais, bem mais. Hoje a gente teve aqui Gilberto Gil, que cara, ele tem que falar de uma lenda, não dá pra falar de uma lenda, ele é uma entidade, cara, tipo, caralho, não tem o que falar, velho. É tipo, eu acho que eu só tenho agradecido a minha vida por ter visto mais um show do Gilberto Gil, e como sempre foi maravilhoso, teve um entardecer aqui, assim, absurdo, junto com uma vibe do show que foi, caralho, incrível. A gente teve também a Marcelo D2, que fez um show super cariota, caralho, incrível, tipo, um caso, né? A gente tem uma ideia aqui, o palco, o palco diesel, ele dá, ele é desse lado aqui, e logo ali, não sei se dá pra ver, se não tem mais, mas ali é o Cristo Redentor. Tem toda, cara, todo visual do Rio de Janeiro, assim, é, o cara tá ali em casa, velho, em casa, praticamente em casa, e fez um show 100% carioca, é isso que eu tenho pra dizer, foi foda, foi foda também. É isso aí, meus amigos, finalizando essa comertura aqui do Mita Festival, primeira edição do Mita Festival, é, muito boa a organização, estrutura legal, festival bem, bem maneiro, indicado, então vai ter uma segunda edição aí pra galera curtir no próximo ano, beleza? É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, quem puder ser membro aqui do canal, quem puder mais ainda, fica no botãozinho, coraçãozinho aqui, valeu, pra ajudar essa cobertura. Valeu, grande abraço aí, até a próxima, rock on! E aí E aí E aí Clap your hands, clap your hands. Take it all in on your side, it is fallin' fallin'. Everybody, chillin', chillin'. Love forever, love is safe and sound forever, you and me. You're the winner for the life that everybody is. Yeah, 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 come on, come on, come on. Don't stop, get it, get it, with the jelly, let it, I wanna hear you! Don't stop, get it, get it, come on! Watch me as I navigate! Don't stop, get it, get it, with the jelly in it, watch us as we navigate! Don't stop, get it, get it, with the jelly in it, watch me as I navigate! There we go, motherfuckers. And make it even bigger than you I don't take care of. Now, I am black, mother,歲, who's five hundred and fifty-five years old and I gotta help us with the jelly date in the jelly mode. Now, let's make a joy like that. And it's the only think of the jelly inside my belly. And let's make that peace of mind. Obrigado.